Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer, quem vos fala? E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma mega lista com os novos jogos que acabaram de sair no mês de março para mobile. É isso mesmo, mês de março saiu bastante jogos interessantes e bastante novidades e eu escolhi aqui para vocês alguns jogos que no meu ponto de vista realmente é bem interessante. Tem jogos bem conhecidos, tem jogos realmente super aguardados, jogos não tão conhecidos assim, porém todos eles bem interessantes e creio eu que algum vai te agradar. Então assistam o vídeo até o final, realmente só tem jogo top e se você gostar de algum o link para download vai estar na descrição, beleza? Então só deixa aquele like para estar fortalecendo o vídeo e o trabalho feito aqui no canal. Sem mais delongas, bora de vídeo! E para começar o nosso vídeo de hoje, já quebrando tudo, galera, eu trago aqui para vocês o mais recente lançamento na Google Play, galera, portanto oficial na Play Store. Realmente é um game bem conhecido, a sua segunda versão, eu estou falando de Mini DayZ 2, galera, é isso mesmo. O game acabou de sair em soft layout oficial na Google Play. O game saiu oficial, está em português e realmente está bem interessante e vale a pena você conferir. Caso você não conheça ainda, é uma franquia que veio dos PCs e devido ao sucesso teve o seu lançamento para mobile. E o sucesso foi tão grande que enfim saiu a sua segunda versão. Trata-se de um game de sobrevivência com o que é sistema de gráficos ali minimalistas, meio cartunizados, porém com uma base e uma mecânica bem interessante. E a sua segunda versão saiu em soft layout oficial na Play Store, todo em português, quanto legendas e menus. Então vale a pena conferir. Unhoney Heroes é o mais novo game de ação e aventura oficial na Google Play, galera. Realmente cada vez mais nós estamos recebendo games realmente dignos de console para mobile. E realmente esse vem das plataformas de PC e console direto para mobile. Realmente é um game incrível, tem gameplay aqui no canal. É um game que infelizmente ele é premium, mas galera, vale cada centavo. Ele está custando R$10, mas são R$10 bem pagos porque o game é excelente, tem uma excelente gameplay. Trata-se de um game de plataforma em 2D, com um modo de história muito interessante. A gente podendo escolher até 3 ou 4 personagens, um com uma habilidade diferente para cada dificuldade de cada fase. Então é um game muito interessante, com gráficos incríveis, uma jogabilidade realmente que te envolve e te prende. E vale muito estar conferindo. O game também acabou de sair. É um game bem recente, está disponível na Play Store e já te digo, já te dou a dica que vale a pena pagar porque está muito bom. Esse sim é um dinheiro bem aplicado dos PCs e consoles direto para mobile. Unhoney Heroes é o mais novo game de ação e aventura oficial que também acabou de sair e vale a pena estar conferindo. Boom Karts é o mais novo game de corridas de kart que saiu oficial na Play Store ao estilo Mario Kart. Realmente o game impressiona pelo seu design gráfico, pela sua qualidade, a sua jogabilidade realmente muito simples e realmente é um game bem viciante que quanto mais você joga, mais você quer. Além disso, o game possui sistemas de upgrade, você pode evoluir e mexer praticamente em todas as partes do seu carro. Isso é muito interessante. Sem falar que o game tem aqueles sistemas realmente que deixam a corrida muito dinâmica e bem divertida. Você podendo pegar bombas para atrasar o seu adversário e assim também eles utilizarem com você. Com isso, deixando a corrida bem divertida, legal e interessante. O game possui modos praticamente todo multiplay. Ele basicamente é um game multiplay e é muito interessante. Ele sim, lembra muito Mario Kart e não só por se tratar de um game de kart, mas sim por ter uma qualidade que chega bem perto de Mario Kart. E vale a pena estar conferindo. O game é bem novo e o link também vai estar na descrição. Beleza, galera? Number 752 Isolation é o mais novo game de terror que saiu há pouquíssimo tempo também oficial na Play Store. Realmente, o game é bem interessante e lembra muito outros games de console, como Resident Evil, Silent Hill, entre outros games. Realmente, o game tem uma boa qualidade, os gráficos são bem interessantes. Ele realmente tem uma imersão muito grande e um foco bem forte no terror. O game realmente dá uns sustos bem interessantes. Sem falar que tem muitos puzzles para estar resolvendo e trata-se de um game onde o nosso personagem se encontra isolado no último andar de um edifício, tendo que fugir e sobreviver ao mesmo tempo, resolvendo puzzles, encontrando itens, passando por passagens secretas, enfim. É um game que mistura muitos gêneros e não deixa de ter uma bela pegada de terror e vale a pena estar conferindo. Beleza, galera? Beleza, galera. Esse estilo, com certeza você não vai se arrepender. É um game interessante, com muitas opções de batalha, de ataques, enfim, voltados todo para a ambientação e os personagens da série oficial do Cobra Kai. O game é bem recente, também está oficial na Play Store. E eu vou estar deixando o link para vocês poderem estarem conferindo também. Se vocês curtem games de cartas e curtem essa série tão incrível que fez bastante sucesso. Enfim, saiu o seu jogo oficial para vocês poderem estar conferindo e curtindo aí também. Beleza, galera? E o próximo game, galera, é um game que eu achei bem interessante, também é um game novo, né? Também saiu nesse mês. Ele está em beta, porém, oficial na Play Store. Trata-se de um game de piratas, galera. Só que é bem diferente do que nós estamos acostumados a ver, porque trata-se de um game de gacha. Portanto, é um game de gachas com navios piratas, onde o foco é a gente estar realmente fazendo upgrades no nosso navio e assim estar destruindo outros navios de outros players. E a gente pode estar melhorando todos os nossos canhões, as defesas, o ataque. E é bem interessante. Basicamente, a sua base é um game de gacha. Porém, eu ainda não havia visto um game de gacha de navios piratas. E esse trata-se de um game de gacha nesse estilo. E eu achei bem interessante e resolvi trazer para vocês aqui no canal. E para estar encerrando o nosso vídeo, eu trago para vocês Days of Fighters. É um game bem interessante, também bem recente. Trata-se também de mais um game no sistema de gachas, porém, esse aqui trata-se de um game de luta, onde nós temos personagens num ringue de luta, como qualquer um game de luta. Porém, nos sistemas de cartas, para a gente poder estar atacando. E ele bebe um pouquinho de games de cartas padrão, raiz. E também ele puxa bastante para o game voltado mais para o gacha, com o sistema de banners, enfim. Os gráficos são todos cartunizados, sistema de desenho. E vale a pena a gente estar jogando. Tem muitas coisas e personagens, armas a serem desbloqueadas, upgrades. E as lutas são muito interessantes, sem falar que os gráficos são realmente lindos, galera. Então vale a pena estar conferindo. O game super leve e também oficial na Play Store. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido a nossa lista de hoje com os novos jogos para mobile em março de 2021. Resolvi estar trazendo aqui para vocês, já que tem saído bastante jogos e não dá para a gente fazer gameplay de todos. Então resolvi trazer um listão com os melhores e estar resumindo aqui para vocês e deixando o link para vocês poderem baixar e vocês mesmos estarem conferindo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Sou David Gamer. Fiquem com Deus. Até o próximo. Um abraço. Fui, galera.